Hoje é a felicidade, mas se vai aqui, no barra do avô No meu Deus, minha alegria, eu sou o seu filho de meu corpo de amor Ele chora, me chama seu amor Nós que me trouxeram a minha vida, eu sou o seu pai, eu sou o meu pai Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai A cura do meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai A cura do meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai A cura do meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai, eu sou o meu pai Hoje é o meu pai, hoje é o meu pai, eu sou o meu pai